E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Caí, mais um vídeo. Hoje a gente, eu vou provar a nova Plutinita Zumbi. Lembra no vídeo passado que eu disse que eu ia trazer mais? Hoje eu cumpri duas pra escola. Então, aqui está a Plutinita. Ó gente, eu já provei, isso aqui é mó bom. Tem limão e menta, esse sabor é bom também. Aí ó, isso é mó branco. Esse aqui tem negócio azul. Tem um negocinho azul que parece um ovo. Duvida enquanto se eu não fazer caíta. Rapaz, é difícil, mano. Pobre do zumbi que está indo na embalagem. Um cara, tá ó. O cara tá vomitando, não sei. Mas a cara dele é de azedo. Então, você já sabe. Eu recomendo isso, mas... Tu me cuidando na hora de provar. Mas a minha nota disso aí é 10. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais, comentem aqui nos comentários. Tchau!